Estamos de volta na última quarta-feira, mostramos com exclusividade aqui no Cidade Alerta Sergipe um vídeo que registra o momento em que 65 passageiros pulam a catraca de um ônibus. Eles estavam retornando para casa depois de curtir o forró na orla. Um ato de vandalismo que é crime está sendo investigado pela polícia. A situação é ainda mais grave. Mais de 2 mil casos são registrados por dia, 60 mil por mês. Um prejuízo que pode chegar a 270 mil reais. Ao vivo, Vinícius Mecenas tem os detalhes. Vinícius, a polícia já começou a investigação para identificar esses vândalos. Boa noite. Exatamente, Mariana. Inclusive, só para reforçar o que você comentou em relação ao nosso ao vivo, ainda essa semana, enquanto nós conversávamos com o coordenador de operações do CETRANSP, a indignação dele e de todos nós, porque nós não tínhamos, na verdade, dimensão dessa problemática. Ele disse que era uma prática diária, mas aí, quando a polícia civil sergipana tomou por conhecimento esse caso, após a repercussão aqui na tela da TV Atalaia, foi feito, portanto, esse levantamento, levantaram-se alguns históricos e, veja só, cerca de 2 mil pessoas pulam a catraca. Então, não é algo natural, nós não devemos naturalizar uma prática como essa em nenhuma região. E essa prática, a gente fala, na toda a região metropolitana aqui de Aracaju, uma situação muito complicada. Então, a polícia já abriu esse inquérito policial para que o caso seja, portanto, investigado. Detalhes agora com o Lucas Rosário, assessor da Secretaria de Segurança Pública aqui de Sergipe. Eu conversei, inclusive, com a representante do CETRANSP, que vai fazer o bulletin de ocorrência a respeito de toda essa situação. Números do próprio sindicato do transporte coletivo mostram que o prejuízo é grande, quase 400 mil reais por mês, praticamente 60, 70% de um ônibus. Então, é um prejuízo muito grande para as concessionárias de transporte coletivo. O artigo 176 do Código Penal, ele define outras fraudes que entram justamente nessas situações descritas por você. Que é se hospedar num hotel e não pagar, ir num restaurante e não fazer o pagamento, ou pular uma catraca, utilizar o transporte coletivo sem que esse pagamento esteja realizado. E tem uma situação muito pior, que não se restringe só ao artigo 176 do Código Penal. Como ali há uma reunião de pessoas, são várias pessoas praticando uma mesma ilegalidade, as pessoas que praticaram essa ilegalidade podem incidir em associação criminosa. E uma situação ainda pior, há relatos do CETRANSP de que jovens ameaçam motoristas, chegam a xingar motoristas e até espancar motoristas do transporte coletivo. Nessa situação, para obter essa vantagem ilícita, mediante o uso da violência, essas pessoas podem responder por roubo ou até por extorsão. Então, é um alerta que a gente faz, sobretudo nesse período de São João. As imagens são muito claras, as pessoas são muito claramente identificadas, e devem responder sobre isso junto ao Poder Judiciário. E aí eu te pergunto, na verdade, o que é que diz o Código Penal? Bom, esse crime, na verdade, ele consiste na violação direta dos termos do uso do serviço do transporte público. Então, a pessoa, ao não pagar, o passageiro usufrui, portanto, o serviço do transporte de forma indevida. E como o próprio Lucas Rosário comentou, essa prática criminosa equivale a um crime de furto, roubo ou até mesmo extorsão. A pena, para esse tipo de prática, pode ser alta e a pessoa, inclusive, ela pode estar, infelizmente, deixando todo esse rombo financeiro no nosso transporte público aqui em Sergipe. Cerca de 270 mil por mês. Uma prática que precisa parar. Mariana.